Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Inter, as novidades do Banco Inter. Já temos vários vídeos mostrando para vocês o que vem por aí. Agora chegou a vez das três versões do Banco Inter. Vamos conhecer juntos os três benefícios em ter os melhores cartões do banco na palma das suas mãos. Não é não Danilo? Dança aí Danilo, dança na mesa Danilinho, coloca o porquinho do Banco Inter e coloca você agora, o seu novo mascote, o Danilo agora virou o mascote do canal. Dança Danilo, você e o porquinho pig do Banco Inter, vai. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Danandrão, tudo bom? Jean-Carlo Goiânia. Há um tempo atrás eu falei para você que assim que meu cartão Black Merit e o Limit de Visa e Master chegasse, eu faria um vídeo e mandaria aí para o canal. Abraço para você, abraço aos membros, abraço para toda a galera que participa das lives aí. Galera, vira membro aí, vale a pena, dá uma olhada. Antes de ser membro, galera, eu tinha esses cartões aqui e agora eles estão aposentados, sabe por quê? Dá uma olhadinha aí, ó. As dois ali, ó. Meus três queridinhos, meu Black Merit e meus dois no Limit de Visa e o Master. Abraço para todos aí, ó. Gente, como vocês sabem, o Banco Inter é um banco digital completo, o maior banco do Brasil, o maior banco digital, 100% sem custo algum, com os melhores benefícios na palma da sua mão. Um banco digital que não cobra tarifa para fazer transferências, TEDs, Pix, o banco que não cobra para fazer saque nos caixas 24 horas, saque e pague. Você não paga nada usando os cartões para fazer saque no Banco Inter. Você não paga nada por ter o programa de cashback totalmente grátis do Banco Inter. Lembrando que cada cartão tem a sua versão para compor o cashback. O uso do cartão leva cashback totalmente grátis junto aos cartões do Banco Inter, os três cartões sem anuidade nenhuma. E lembrando que a versão Black traz aí um mundo de benefícios para seu público, seus clientes do Banco Inter e novidade que eu vou explicar para vocês aqui nesse vídeo. Vamos comparar então agora os três cartões do Banco Inter, as três versões juntas e os benefícios em cada cartão. E aí você vai poder comparar qual é o cartão que mais fica próximo da sua realidade. Lembrando que se você tiver um cartão Black do Banco Inter, você não tem que se preocupar com nada, porque o cartão não tem anuidade nenhuma e ele te dá um mundo de vantagens melhores que o Platinum e que o Gold. É vantajoso sim você ter um cartão Black, pois o custo-benefício é maravilhoso. Você não tem anuidade, não tem tarifa e leva vantagem tendo esse cartão. Então por que eu vou querer ter um cartão Gold se eu posso ter um cartão Black recheado de benefícios com o cartão do Banco Inter? Não é verdade? Então vamos comparar os três cartões juntos do Banco Inter e ver os benefícios que cada um tem para você. O cartão Gold do Banco Inter, ele participa do programa de cashback e ele é equivalente a 0,25 de cashback de volta usando o cartão na modalidade crédito, sem tarifa no programa de pontos do Banco Inter. E o cartão, ele é múltiplo, débito e crédito. O cartão tem o benefício do Surpreenda Mastercard, o programa Proteção de Compra, o programa Proteção de Preço, Seguro Garantia Estendida e Global Service são alguns dos benefícios que o cartão tem junto aí aos clientes do Banco Inter. Agora vamos ao cartão versão Platinum. O cartão Platinum do Banco Inter não tem anuidade também. O cartão, ele te dá 0,50 de cashback usando o cartão na modalidade crédito e ele tem a múltipla função débito e crédito também. O cartão do Banco Inter no Platinum, você tem os benefícios do seguro de viagem, concierge, seguro de automóveis, ofertas internacionais, price cities, global service e surpreenda Mastercard, são alguns dos benefícios da versão Platinum do Banco Inter que tem para você. Agora vamos aos benefícios do Mastercard Black. O cartão Mastercard Black do Banco Inter é sem anuidade, não tem tarifa e tem a múltipla função débito e crédito. Já no cashback, você ganha 1% de cashback usando o cartão na modalidade crédito. Os benefícios do Black são Lounge Key, acesso ilimitado para o titular do cartão Black e 4 adicionais totalmente grátis em todas as salas VIPs do programa Lounge Key. E tudo isso sem pagar nada, nada de anuidade, nada de entrada junto ao Lounge Key. Somente os convidados que terão que pagar 32 dólares por entrada, mas os 4 adicionais e o titular não pagam nada. Além disso, o cartão também te dá acesso à sala VIP Mastercard Black 1 e Mastercard Black 2 em Guarulho, a Express e a sala tradicional da Mastercard Black em Guarulhos, tá ok? Totalmente grátis para o titular e os seus adicionais. Seguro de viagem, seguro médico, global service, seguro de automóveis, cancelamento de viagem, perda de bagagem, concierge, Boingo Wi-Fi, price hits, ofertas internacionais, proteção de compra, seguro garantia estendida original, roubo em caixas eletrônicos, surpreenda a Mastercard, são alguns dos benefícios do seu Mastercard Black do Banco Inter totalmente grátis. E a novidade do cartão do Banco Inter é que você poderá pleitear os cartões do Banco Inter Inter através do uso do cartão. Exatamente isso que vocês estão vendo. Temos esse vídeo que eu já postei para vocês informando sobre essa novidade e lá eu tenho todas as informações sobre essa novidade da movimentação, mas agora eu trago para vocês também em primeira mão mais uma novidade. Você pode transformar o seu cartão Gold para Platinum, Platinum para Black, Gold para Black direto, sem necessidade de investimentos. Exatamente isso. O Banco Inter está lançando agora a super novidade que é com gastos mensais. O seu cartão, imagina você ter o cartão Gold, gastos maiores de R$ 5.000, R$ 6.000, R$ 7.000, e você quer pleitear o cartão Platinum, você pode. Para pedir o cartão Platinum através da movimentação, basta seus gastos serem superiores a R$ 5.000, R$ 7.000. E nessa transação, você pode solicitar o Platinum. E para solicitar o Black, basta você ter gastos superiores a R$ 7.000, que você pede o Black. Então, o cliente Gold até R$ 6.999, pode pleitear o Platinum. E acima de R$ 7.000, pode pleitear o Black, independentemente de qual cartão esteja usando. Ou seja, se eu gasto R$ 8.000, R$ 9.000, R$ 10.000 no Gold, eu posso ir direto para o Black. Se eu gasto R$ 6.000, R$ 6.500, R$ 7.000, eu pego o Platinum, tá certo? E aí você pode comparar os três cartões juntos, os benefícios que eu acabei de falar, que cada cartão tem da Mastercard junto aos benefícios do Banco Inter. Você viu que o Gold no Cashback é R$ 0.25, no Platinum é R$ 0.50 e no Black é 1%. E aí você faz uma analogia da sua vida financeira, o quanto você gasta com seus cartões e qual cartão você vai querer usar então, qual cartão você vai querer ter do Banco Inter nessa nova fase que o Banco Inter vai lançar agora, a partir do mês de maio. Com certeza teremos novidades aí no super aplicativo do Banco Inter, tá certo? Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços então. Abraço de hoje vai para os nossos amigos e inscritos do canal, aos membros. Iniciantes, pleno, amam a alta renda? Sou o Black Card Luxo, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e fiquem com Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança de Criança de Criança.